Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, Oi pessoal, e a gente vem fazer o desafio da troca de lancheiras, olha só, são lancheiras de gatinha, muito fofo pessoal, é, eu amei. Então pessoal, essa brincadeira vai funcionar assim, nós temos duas lancheiras aqui, e as duas estão vazias, olha só, não tem nada dentro, mas eu comprei alguns brinquedinhos que estão guardados ali atrás, e a gente vai colocar um de cada vez na brincadeira. Um brinquedinho e uma lancheira, e a outra vai ficar vazia pessoal, aí uma pessoa vai colocar essa máscara, e a outra vai embaralhar as lancheiras, então uma vai ter o brinquedo e a outra vai estar vazia, hein, aí a gente vai embaralhar, e quando terminar de embaralhar, avisa quem está com a máscara, olha, já pode escolher. E aí a pessoa que estava com a máscara vai dizer se quer ficar ou se quer trocar as lancheiras, e a pessoa que pegar a surpresinha vai ficar com a surpresinha, óbvio, e vai ganhar um ponto, tá bom mamãe? Tá bom, combinado, então vamos começar? Sim, mas antes a gente vai dar um tempinho pra vocês darem o seu like, e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então, então vou esperar, vamos lá mamãe? Vamos esperar. E aí, se inscreveram? Deram seu like? Então tá bom, vamos lá! Então, pessoal, vamos começar. Pode colocar a máscara, mamãe? Posso colocar? Aham. Miau! É de gatinho, que nem a lancheira. Combina muito. Miau! E pessoal, eu posso dar uma espiadinha, porque daí eu já sei qual é o brinquedo. E a mamãe não, fica mais engraçado. Hiiii! Tá bom. Posso olhar? Não! Já posso olhar? Não! Ok! Agora já posso olhar? Não mamãe, espere um pouquinho, tá bom? Mas quanto tempo eu tenho que esperar? Até eu dizer que você pode abrir. Ah, então tá bom. Vou esperar você dizer isso. Então, pessoal, eu vou embaralhar as lancheiras agora. Ok, mamãe, pode abrir. Posso olhar? Uhum. Ai! Que cor será que eu tirei? Mãe! Oi! Não, é o desafio das três cores. Ah, não! Ah, é! Posso tirar? Sim! Ah, é! É o da lancheira. Me entrei. Eu fiquei tanto tempo de olho fechado que eu achei até que já era outro desafio. E agora? Você escolhe se você quer ficar ou trocar. Acho que eu vou querer ficar. Tá bom. Fiquei! Tá. Yeah! A minha tá vazia! Eu achei que tava mais cheinha. Eu achei que tinha um brinquedo dentro. É. É. Então o brinquedo é meu. Não, mãe. Não, é meu. Ah, não? É seu? É. Pessoal, olha só a tia Ziz. Vou abrir. Aê! Tem a coleção. Qual será que eu tirei, hein? É uma zebra. Ela tem cabelinho rosa. Agora o bebezinho. É um leãozinho. Olha só, gente. Vamos ver na lista. Não, bebê. Não cai. Deixa ele dormindo, né? Achei a zebrinha aqui. Se chama Zoe. Achei uma menininha, o meu leão. Se chama Leroy. Muito fofinhos, né, gente? Pessoal, tá um pra Leroy e zero pra mim. Mas tudo bem. Agora vai ser a minha vez de embaralhar e eu acho que vou dar mais sorte dessa vez, hein? É. Leroy, pode pôr a máscara. Não espia, hein? Não vai espiar. Eu vou olhar aqui. Ai, o que é o meu sonho ter. Eu amo esse. Pode abrir. Eu quero ficar. Vai ficar? Iêêê! Vai ficar? Uhum. Tem certeza? Sim. Então tá bom. Quer abrir o seu primeiro? Quer que eu abro o primeiro ou quer ao mesmo tempo? Abri primeiro. Não! Olha só, pessoal. Eu ganhei um carrinho do Shopkins. Ai, eu acho esses carrinhos bem fofinhos. É, são muito fofos. E um gatinho. Você queria? Uhum. Mas é o que ganhei. E vamos abrir? Sim. Olha só, o nome dele é Lollipop Soft Top. O modelo dele é conversível fofo. Ele tem combustível de bala. E ele não gosta de ter assentos grudentos, porque são feitos de bala, né? Uhum. 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 Que fofo. Vou abrir primeiro o pequenininho. Olha só que bonitinho. É um pirulitinho. Muito bonitinho, né, Lelê? Uhum. Vamos abrir o carrinho. Uou. Olha que bonitinho, gente. E o pirulitinho vai pilotando aqui. E aí, mamãe? Quero ficar brincando. Não, mamãe. A gente tem que continuar o vídeo, Lelê. Ah, mas o meu brinquedinho é tão fofo. Você brinca depois. Tá bom, vai. Uhum. Bibi. Hora de parar. Pessoal, eu tô muito feliz. Olha, eu tenho uma lancheira de gatinho. Um... Uma máscara. Uma máscara de gatinhos. Tinha esquecido o nome. Uma máscara de gatinhos, uma lancheira de gatinhos e um carrinho de gatinho. Ele que vai me ajudar a escolher qual lancheira que a gente vai ficar dessa vez. Tá. Posso fechar? Sim. Pronto. Fechei. Será que é uma LOL? Será que é... Deixa eu pensar. Com o Shopkins já foi. Nossa, eu vou dormir aqui. Tá pronto. Acabei de dormir. Ah, tá aqui? Vim, hein. Uh. E aí, gatinho? Qual você escolhe? Ele disse que ele quer ficar? É. Pela sua cara... Ape. Eu ganhei. Ai, já tô até vendo que eu vou ganhar uma LOL. Eu enganei a mamãe. Me enganou direitinho. Ela fez um bico tão grande. Mas, tá me deixando. Eu tinha certeza que eu ia ganhar e ela ia perder. Eu vi. Ela fez um bico. Olha o tamanho do bico, ó. Tão grande, mas tão grande. Que ela me enganou. Então, agora tá dois pra Lelê e um pra mim. Ih, vou abrir. O que que é? O que é isso? São brinquedinhos antigos bem pequenos. Tem até uma câmera antiga. Mas, brinquedo antigo é pra mim. Porque eu que brincava com os brinquedos antigos. Deixa eu ver. Mas, agora é a minha vez de conhecer. Eu te empresto. Mas, eu quero assistir você abrindo. Tá. Acho que o pessoal também vai querer assistir. Olha só, pessoal. Aqui tem a coleção. E eu vou abrir bem aqui, ó. É o brinquedo do meu sonho. É o brinquedo do meu sonho também. Esse daí era o meu brinquedo favorito quando eu era criança. Eu juro. Desenha mesmo. Desenha. Eu te empresto, mamãe. Obrigada, filho. Que sorte. Era o que eu mais queria mesmo. O que que você tá desenhando? Sei lá. Só feliz. Ficou legal. Como é que apaga? Tem que chacoalhar. Tô perdendo. Lelê tá ganhando. Uhum. Mas, agora eu vou virar esse jogo. Quer dizer, eu vou empatar esse jogo, né? Porque você tá com dois, eu tô com um. Se eu ganhar, fica dois a dois. É. Vamos lá? Vamos lá? Uhum. Vamos lá. Tá bom. Pode olhar. Escolhe, escolhe, escolhe. Escolhe, escolhe. Não, até parece que você vai fazer cosquinhas. É, pode fazer. Tá bom, para aí. Tá. Lelê, você tem que fazer uma escolha, filha. Em três, dois, um, escolhe. Eu quero, sei lá, nossa. Tu deve ser a medo de perder? Sim. Mas eu tô perdendo. Eu quero. Eu quero. Chegou o grande momento. Dá Lelê perder. É. Yes. Yes. É. Fui eu que perdi. Pessoal, é squishy. Tá três a um. Ou seja, Lelê ganhou. Ela vai ganhar o grande prêmio final. Eu perdi. O que você ganhou aí? Me conta. Squish. Deixa eu ver. E dá para vestir uma fantasia. Ai, super fofinho. Olha, pessoal. É um squishy. E dá para vestir uma fantasia. Muito bonitinho. É uma fantasia de ursinho, pessoal. Eu achei muito bonitinho. E também tem esse coelhinho. Olha só. Como é que eu coloco a fantasia agora, gente? Eu acho que eu tenho que colocar assim, ó. Coloquei. A fantasia de ursinho. Tem até o rapinho. E aqui, na verdade, é um coelhinho. À invés de um ursinho. Então, pessoal. Eu ganhei os choosies. Esse foi meu favorito. Eu gostei dos dois. Ah, mas eu amei esse leãozinho. Muito foco. Eu ganhei isto. Era o que eu mais queria ganhar naquele pacotinho. Eu dei muita sorte. E eu ganhei esse squishy. Que é muito fofinho. Squish com a língua de fantasia de ursinho. Então, você ganhou três prêmios, né? Aham. Agora, pessoal, vamos ver tudo que eu ganhei. Isso. Mas tudo bem. Não importa se eu ganhei muito, se eu ganhei pouco. O que importa é que eu amei esse brinquedinho. É muito bonitinho, gente. E, principalmente, eu amei brincar. Foi muito legal. E agora, chegou a hora do grande prêmio final. Por favor. Vamos coroar a grande campeã de hoje. Lele. Parabéns. Parabéns, Lele. Vamos abrir? Sim. Então, pessoal, olha só. Aqui é a Lopets. Vamos tirar. Música e orelhas. Isso quer dizer... Deixa eu ler aqui. Música para os meus ouvidos. Legal. Já sei que é sobre música. Música para os meus ouvidos. Ah, uma patinha. Muito fofo. Pessoal, não é rara. Aí, aqui tem os alesivos. Então, tem... Ah, aqui. Ah, um ossinho. Tava ao contrário. 3, 2, 1 e... Vamos lá. Pessoal, aqui tem o pet. Eu vou deixar por último. E esse daqui por penúltimo. E a pazinha. Agora este. Ok. Olha, gente. São correntes. Olha, pessoal. Aqui vem a garrafinha. É branca e preta. Música. E agora eu vou abrir esse daqui. Agora eu vou cavar com essa pazinha aqui, pessoal. Ah, tô achando. Tô achando, pessoal. Calma aí que tá cheio de areia dentro. São sapatinhos. Dourados também. Agora eu vou abrir o pet. Qual será que vai ser, pessoal? Vamos ver. Abrir. Ah. Olha que linda. Mete as patinhas. Vou colocar as sapatinhas. Acho que é aqui que coloca, né? Eu vou colocar aqui pra frente, olha. Mas... Eu acho que tem mais dois sapatos, né? Porque ele tem quatro patas. Lá vou eu procurar de novo. Ah, nossa, eu gostei de primeira. Achou. Pessoal, já coloquei o colarzinho nela. E os sapatinhos. E ela é muito bonita. Eu amei. Qual será que é o nome dela? Vamos ver. O nome dela é DJ K9. E ela tá no Glee Club. E agora, vamos testar ela na água. Vamos ver. Ela cospe. Pessoal, eu amei. Ela é muito bonitinha. E principalmente porque ela é DJ. E ela dá música. Eu amo música. É verdade. E olha só que coincidência, pessoal. Bem essa semana, a gente vai lançar a primeira música da Lelê aqui no canal. É, a gente fez com muito amor. E é uma música muito especial. Vocês não podem perder. Eu vou deixar o link aqui em cima, ó, pro lançamento. Corre lá pra assistir, porque... Tá tão bonita, né? É. Muito amor. Então... Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Na verdade, ela faz assim. Porque ela canta. Tá bom, tá bom, tá bom. Tchau, pessoal. Tchau. Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima. E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela.